Canal Brega Exclusivo Pra cá sem sentimento Ai que o prazer é sendo, se ganhado eu só lamento Não é só uma botada na mão tem uma botada Só uma botada na mão tem uma botada Ai 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 ai, que me leve vença Eu não vou pôr do nécheo Ai 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 ai, que me leve vença Bom, é só uma botada na mão tem uma botada Nem montada, nem montada, nem do sol Nem montada, nem da cordona Dá o John Jones Ah, agora eu entendi Caralho, ela é sua do John Jones Não tem jeito Até todas as peças se deixaram Tô desando e tá rolando Vai até a luz do dia Fumando e transando no X1 da purgaria Nunca vi tão malvada Essa tem o talento, eu não tava dando nada Ela joga tudo, é não Eu vou me fuder todinho, mas quero vê-la Eu vou me fuder com os cem anos Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gama, eu só lamento Aqui o prazer é certo, se gama, eu só lamento Bom, é só uma botada na mão, tem uma botada Só uma botada na mão, tem uma botada Só uma botada na mão, tem uma botada Ai, 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 que me nape vença Não vou dar a cordona, tchau Ai, 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 não vou dar a cordona, tchau Só uma botada na mão, tem uma botada Todo na ché Dá o John Jones, pô Ah, agora eu entendi E aí E aí E aí E aí E aí E aí